Não é que o meu objetivo é o Brasileiro, meu objetivo é ganhar o próximo jogo, independente da competição, levar o São Paulo o mais longe possível. É que assim, eu no Brasil, com exceção do Atlético Mineiro, eu não sei se tem alguém que tem condições de levar o time a final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana e ser campeão brasileiro. Não vejo nenhum time, talvez o Atlético Mineiro seja esse time, o Flamengo recuperando todos os jogadores seja esse time, mas a gente tem que ser realista. É duro, lógico, a gente quer São Paulo, você lembra, título, São Paulo sempre grande, sempre disputando, mas a realidade às vezes não é como a gente imagina do passado. Nós temos que devagarinho voltar a crescer. O Brasileiro, para mim, é o campeonato que eu não quero passar mais pelo que a gente passou no ano passado. E eu vejo a possibilidade de brigar com muitos, porque está muito equilibrado o campeonato, ninguém dispara na liderança.